A paranoia dos invasores que estão aos poucos invadindo o país em sua era de ouro, passando pelo medo de ser perseguido por ser diferente dos outros até o vírus da guerra. A franquia Os Invasores de Corpos é uma das mais fascinantes da ficção científica no cinema. Possivelmente, aqui tem mais remakes de uma mesma história, cada um uma atualização que traz um novo pensamento sobre a nossa sociedade, nossos medos e nossas preocupações. Com quatro adaptações para o cinema, essa incrível franquia volta de tempos em tempos para explorar os nossos medos sociais, políticos, a natureza humana e, principalmente, a nossa eterna e insistente paranoia. Sim, você ouviu certo. Quatro adaptações. A insuperável adaptação que começou a história no cinema, a aterrorizante versão que cementou os invasores de corpos no terror sci-fi, a adaptação que foi totalmente esquecida e aquela que desagradou os fãs. Boas vindas da Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos analisar a mensagem dessa franquia. De todos os filmes, como cada um evoluiu de acordo com o seu período. O que cada um tem a nos dizer sobre conformismo e resistência, sobre as guerras e sobre o medo do seu vizinho. Um pensamento aterrorizante é um dia acordar e todo mundo ao seu redor não ser quem eles eram. Com as mesmas lembranças, mesmo tudo. Mas só você parece notar a diferença. Você não pode mais confiar em ninguém, nem quem está na mesma cama que você. Só porque eu estou paranoico, não significa que não estão tentando me pegar. O terror da paranoia é algo que permeia diferentes filmes de terror e ficção científica. O Enigma de Outro Mundo é um dos grandes exemplos disso. Mas o maior de todos é os invasores de corpos. Que antes de chegar às telonas foi uma história publicada na revista Colliers e escrita por Jack Finney. No conto vemos a chegada de sementes do espaço que começam a crescer em casulos. Que assustadoramente passam a substituir os seres humanos quando eles dormem. Criando cópias exatas enquanto o corpo original desaparece. O objetivo deles é dominar todo mundo. Usar todos os recursos disponíveis e ir para o próximo planeta. Em quem você pode ou não confiar? Quem já foi consumido? Por fim é uma história sobre o medo de uma invasão silenciosa. Mas principalmente uma celebração da capacidade do ser humano de pensar por si mesmo. De ser um indivíduo. O livro acaba com os alienígenas desistindo de dominar a Terra porque mostramos muita resistência. É uma história relativamente simples e surpreendentemente longe de unânime. Com muitos críticos achando que a criatividade, além da premissa, não é das melhores. Mas ela foi o suficiente para causar o impacto necessário para se tornar um filme na década de 50. Que é onde as coisas realmente começam a ficar interessantes. Os anos 50. Chamados de A Era de Ouro do Capitalismo. O auge do sonho americano. Só algo poderia destruir isso. Os alienígenas. É, vamos primeiro de tudo tirar o óbvio do caminho. Vampiros de Alma de 1956 é uma alusão direta à ameaça vermelha, ao fantasma do comunismo. A paranoia da Guerra Fria de que os comunistas iriam se infiltrar na sociedade americana e destruir ela de dentro para fora. Essa comparação é óbvia e bastante intencional. Naquela década com a Guerra Fria esquentando, essa paranoia ideológica ficou cada vez mais forte. Muita da ficção científica em Hollywood naquela época foi moldada por esse clima de paranoia. Com isso, os podpeople, ou pessoas dos casulos, eram uma caricatura do comunismo na época. Pessoas sem emoções, que pensam igual, que querem criar um mundo livre de problemas, pelo preço do que nos torna humanos. Não há necessidade de amor. Não há emoção. Então você não tem sentimentos. Só o instinto para sobreviver. Dirigido por Don Seigle e estrelado por Kevin McCarthy e Donna Winter, o Vampiros de Almas conta a história do Dr. Miles Benel, que após voltar para a cidadezinha de Santa Mira, começa a notar que algo estranho está acontecendo. O surgimento de uma histeria coletiva, onde as pessoas dizem que seus entes queridos e seus conhecidos não são eles de verdade. Mas aos poucos, Benel começa a notar que a histeria não é tão histérica assim, e que há um fundo de verdade no que estão dizendo. Ele percebe que as pessoas da cidade estão sendo substituídas por cópias que saem de casulos vegetais gigantes, e que há uma conspiração para que essas plantas comecem a substituir as pessoas nas cidades ao redor de Santa Mira, ganhando cada vez mais força. Benel não pode confiar em ninguém, nem mesmo nas autoridades, afinal, todo mundo já se tornou um deles. Vampiros de Almas é, sem dúvidas, um filme incrível. As atuações, a direção, a fotografia, tudo nele beira a perfeição. É um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, e ele consegue passar esse sentimento de paranoia melhor do que qualquer outro. É uma obra tensa e com efeitos especiais e espantosamente viscerais para aquela década. É um espelho fascinante do que a sociedade vivia no período. É a trama definitiva sobre viver na paranoia de uma invasão silenciosa, de que o mundo ao seu redor está alterando para algo que você não reconhece mais, principalmente sobre ver que as pessoas que antes você conhecia como cheias de emoções, de paixão, estão se tornando apenas zangões de uma mente coletiva, vazias e inexpressivas. E apesar de alguns que ainda estão perdidos nessa paranoia, a ameaça vermelha acabou antes mesmo dos anos 80. Então, tudo que a gente tem é um filme datado? Surpreendentemente, não. Com o tempo, a discussão sobre Vampiros de Almas começou até mesmo a englobar a questão do que ele está representando. Há quem o associe ao macartismo. Enquanto os aliens são definitivamente uma caricatura comunista, o filme com certeza se expandiu além desse contexto, e se tornou um assustador olhar sobre o conformismo, sobre o pensamento coletivo e a falta de capacidade de pensar por si mesmo. Coisas que são tão atuais hoje quanto na década de 50. O livro Bigger Than Blockbusters, os filmes que definiram a América, tem uma entrevista com Don Seigl, e o diretor disse que ele vê em seu filme a aceitação da falta de emoção, algo que não precisamos de aliens para acontecer. Muitos dos meus colegas são vagens, não possuem sentimentos, eles existem, respiram, dormem. Ser uma vagem significa que não há mais paixão, raiva, a faísca ou deixou. São as pessoas que aceitam a ideia de ir para o exército ou para a prisão, onde não há tomada de decisões próprias, pensar por si mesmo. As pessoas estão se tornando vegetais. Quando você leva em consideração que desde a década de 50 temos legiões de pessoas que não querem pensar por si mesmo, que querem só que alguém diga a elas o que pensar, que repetem incessantemente opiniões políticas, ou então, mais recentemente, usam sempre as mesmas palavras repetidas à exaustão para criticar filmes e a arte como um todo, sem nenhuma tentativa de expressar emoção a não ser opiniões formadas por outros, pessoas que são incapazes de pensar por si só num subtexto, e apenas decidem se algo é bom ou ruim porque a comunidade em que ela está inserida decidiu o que é, vemos o quanto essa história ainda é atual e ainda assustadora. As pessoas aos poucos se tornam esses tais vegetais. Até mesmo aquelas que dizem estar se rebelando contra o rebanho, muitas vezes estão fazendo isso apenas se juntando a outro pensamento coletivo. Prova disso é que durante o período da ameaça vermelha, o marcartismo dos Estados Unidos criou pessoas tão sem sentimentos quanto os aliens que vemos nos filmes. Isso nos mostra que Vampiros de Almas é, acima de tudo, o terror do pensamento coletivo e do conformismo de ideias. É uma crítica direta. Sempre que você estiver em uma multidão, em um grupo, em uma comunidade, onde todos concordam com tudo o que você diz e pensa, talvez seja a hora de refletir se você ainda é a mesma pessoa que era antes de ir dormir. Se o filme de 56 é uma demonstração da paranoia de estarmos cercados pelos invasores, como seria então uma história se estivéssemos cercados de paranoicos? Eu acho que é justamente isso que vemos em Os Invasores de Corpos de 1978. Uma das consequências da ameaça vermelha, que inspirou tanto o primeiro filme, foi uma série de políticas para identificar, investigar e prender pessoas subversivas. Uma piada poderia fazer você ser denunciado para o FBI como um comunista, ou até mesmo te colocar na mira do governo. Aqui no Brasil não foi diferente. Durante o período da ditadura militar, você também poderia ser denunciado como um subversivo. Artistas, principalmente, eram observados bem de perto. Um dia você poderia estar vivendo a sua vida normalmente, e no outro alguém poderia olhar para você e... Enquanto a versão de 56 explora justamente o medo de as pessoas ao seu redor estarem mudando, dos invasores dominando uma cidade secretamente, o de 78 tem algumas nuances a mais, e explora, mais ainda, a paranoia social que pode estar contra você. Para isso ele faz algumas mudanças interessantes, como colocar a invasão em uma cidade grande, e fazer ela ser muito mais difundida do que no primeiro. Quando os protagonistas notam a invasão, já é tarde demais para fazer qualquer coisa. Com isso temos o oposto de uma batalha contra uma infecção alienígena que aos poucos domina o país, e sim o terror de se encontrar em uma sociedade onde todos estão prontos para te atacar. Você não pode confiar em ninguém, e basta um... Para que você tenha que lutar pela sua sobrevivência. É menos sobre testemunhar a erosão de uma sociedade, e mais sobre estar preso em uma sociedade conformista, com um pensamento coletivo, e o pensamento é eliminar todos que são iguais a você. É um dos maiores terrores sociais expostos em um filme, e temos momentos que exploram isso de forma brilhante. Como a sequência em que Benel, interpretado pelo excelente Donald Sutherland, está andando pelas ruas, tentando ligar para alguma autoridade, e mesmo ao ar livre, temos a sensação de claustrofobia. Preso em um ambiente cheio de pessoas que você não pode confiar. É uma representação perfeita do que é viver com medo de ter a sua verdadeira identidade descoberta, dentro de uma sociedade que te odeia, e quer ver você convertido ou morto. É assustador, e saber que tem pessoas que realmente vivem esse terror todos os dias, é a prova de que invasores de corpos é, infelizmente, ainda muito pertinente. Ele faz um trabalho ímpar em construir a sua paranoia, e nos mostra que convivemos com ela antes mesmo dos aliens chegar. Benel aqui não é um médico de uma cidade pequena, mas um inspetor sanitário em São Francisco. E a sua primeira cena nos mostra como ele já vive em uma sociedade onde pessoas estão prontas para acabar com ele a qualquer momento. Vemos que os olhares dos humanos não são assim tão diferentes dos alienígenas. A cena nos lembra que os invasores de corpos não é sobre uma teoria da conspiração, sobre ETs, é sobre a nossa própria realidade. Há também um momento brilhante com uma participação não acreditada de Robert Duvall como um padre em um balanço. E há uma cena sinistra, apesar de nada realmente assustador estar acontecendo. Mas sabemos que é um filme de terror, e honestamente, com o passar dos anos, um padre encarando criança se tornou algo ainda mais sinistro. Nossos instintos nos dizem que há algo errado, mesmo sem vermos que realmente tem algo errado, e pode nem mesmo ter. Esse momento te compele a apontar o dedo para o que lhe parece sinistro e assustador, mas que pode ser apenas resultado do nosso preconceito. Nós somos paranoicos, e os invasores de corpos nos lembram exatamente isso nessa introdução fantástica. Nos fala que enquanto temos medo de sermos julgados, ao mesmo tempo, somos muito rápidos em apontar os dedos e julgar os outros. Tal como a versão de 56, o filme de 78 é uma aula em criar suspense com maestria, e muitas vezes sem necessariamente chamar atenção para alguma ação. Enquanto a história se desenrola, podemos ver a humanidade sucumbindo ao fundo. Primeiro com aliens em plena luz do dia, caçando humanos, e ninguém, nem mesmo a co-protagonista, percebendo, e com vários momentos onde pessoas estão agindo de forma completamente estranha. Além das muitas cenas com caminhões de lixo cheios do que sobrou dos seres humanos, sem ninguém se importar antes que seja tarde demais. O diretor Philip Kaufman mantém a mesma genialidade paranoica de Seigel, e nos entrega o que é um dos melhores remakes já feitos, e sem dúvidas um dos melhores filmes de terror e ficção científica. Diferente do conto original e da primeira adaptação, a versão de 78 é muito mais trágica e brutal, é devastadora em toda sua atualização. É um filme completamente niilista, como muitos outros daquela década. Curiosamente, os efeitos práticos, apesar de incríveis, principalmente na abertura, não são muito diferentes dos de 56, uma prova da longevidade dos efeitos da versão de Seigel. A atualização vem mesmo nessa inversão do papel dos protagonistas, e trocar o terror de ver uma invasão silenciosa, para o terror de um dia você se ver o subversivo, aquele que está sendo perseguido porque uma sociedade determinou que é você que está destruindo ela. Essa polarização que vemos atualmente, que afeta até mesmo a análise crítica da cultura e da arte, torna esse filme ainda mais relevante e reflexivo. Hoje em dia, há muitos que simplesmente apontam e gritam, condenando alguém ou uma obra de isso ou de aquilo, simplesmente porque elas estão presas em um pensamento coletivo que fica sempre repetindo a mesma coisa. Em uma rede social, muitos esperando alguém cometer um erro para... Em outra, aqueles que consomem arte, apenas para ficar apontando o dedo e gritando a mesma palavra de condenação. Obviamente longe da gravidade da perseguição política que tivemos no passado, mas mostra que ainda estamos muito abertos à paranoia, que temos legiões prontas para apontar e gritar, pegue o inimigo. O tema desde 56 ainda se mantém, continuamos nos tornando vegetais. Um detalhe curioso é que, diferente das outras versões, onde vemos apenas o fim da liberdade de pensamento como a remoção da humanidade, a de 78 nos entrega o valor da humanidade de formas mais sutis e até mesmo mais profundas. O filme nos mostra através do protagonista que o que realmente nos torna humanos são os detalhes, as nossas esquisitices, o que muitos podem achar loucura. E encontrarmos pessoas que nos aceitem e nos amem da forma que somos, é da onde vem a verdadeira felicidade. Aceitar nossas peculiaridades, a tolerância, é o maior valor da humanidade. Os pod people fazem justamente o oposto, eles não querem aceitar o diferente, eles querem acabar com a humanidade através da hegemonia. Através de obrigar os humanos a esconderem as suas emoções, suas características, que eles consideram defeitos. Em um último golpe, cruel e irônico, o filme de Kaufman nos mostra como é a sociedade assimilada. Pessoas em seus trabalhos, complacentes, cumprindo o seu papel na sociedade sem questionar, apenas em suas atividades mundanas. Trabalhando e produzindo, com olhares vazios, expressões frias, sem amor, sem paixão, sem ambição, sem desejos e sem sonhos. E é assim tão diferente da vida antes dos invasores? É assim tão diferente da nossa? Da sua? O filme de 78 é considerado por muitos como a versão definitiva dessa história, e talvez seja. É um estudo brilhante sobre como a paranoia nos afeta, mas também como ela afeta a sociedade como um todo, como pode moldar décadas, pode moldar uma nação, pode moldar gerações. Mas o interessante é que as adaptações não acabam por aqui. Em 1993, Robert Solo, também produtor da versão de 78, decidiu revisitar essa premissa em uma história que acabou esquecida. Talvez por um bom motivo. Os Invasores de Corpos abandona parte do título original, e foi lançado no começo da década de 90 como Body Snatchers. E é de longe o mais desconhecido das quatro adaptações. Quase ninguém sabe da sua existência. Ele também é definitivamente o menos marcante, e também o menos inspirado. Ele acabou sendo vítima da estética dos anos 90 e começo dos anos 2000 de filmes de terror, que não possui nenhuma identidade visual a não ser o tédio. Sem contar que apesar de um elenco com nomes conhecidos, ele decide focar em alguns atores, digamos, duvidosos. Apesar de que, admito, a Maggie Tilly tem um dos momentos mais inquietantes da franquia, com uma entrega tão calma e ao mesmo tempo nada humana. Entre as decisões estranhas, temos também uma narração, que tenta imitar o que foi feito em 56, mas completamente sem emoção. É algo bem brega, até para os anos 90. E o final, que tenta injetar uma dose de ação, também falha desastrosamente. Mas tirando seus muitos erros e entre atuações terríveis e aterrorizantes, ele tenta, palavra-chave, tenta, ser bem mais íntimo sobre os nossos medos em relação a mudanças, a perdermos a nossa essência, aproveitando muitas vezes experiências que quase todos nós tivemos. Parece haver uma certa confusão sobre qual é o principal tema de invasores de corpos. Eu vi pessoas falando que ele foi inspirado pelos medos da epidemia do HIV, que também é uma crítica ao complexo militar industrial, ao uso de armas químicas, mas, com todo respeito ao lendário Roger Ebert, eles estão errados. Novamente, o medo explorado aqui é o da conformidade, o de que nos tornamos pessoas presas nas entranhas do pensamento coletivo. Mas enquanto os anteriores tinham uma forte atmosfera política e social mais ampla, os invasores de corpos traz isso para situações que sempre vivemos, em ambientes um pouco mais íntimos. Ao contrário de outras adaptações, a de 93 não se passa em uma cidade ou em um escopo global, mas sim em uma base militar, e o foco está em três instituições, a família, a escola e o exército. Três instituições que muitas vezes nos exigem conformismo. Vemos que o pequeno Andy, quando na escola, é revelado como ainda um humano, porque o seu desenho é totalmente diferente dos outros. E a metáfora aqui é bem óbvia, é uma crítica que sempre existiu sobre o sistema de ensino, sobre como a escola serve não para acentuar a individualidade e a criatividade, mas condicionar os alunos a aprender sempre da mesma maneira, sempre buscando o mesmo resultado final. No outro lado, temos a óbvia comparação com a vida militar, um ambiente tão rígido que tanto exige a supressão de emoções, que uma vez que as cópias começam a surgir, não é tão fácil assim distinguir quem é uma ou não é. O próprio protagonista não tem problema nenhum em se misturar, porque ele passou a vida inteira escondendo suas verdadeiras emoções. Ou porque o ator é incapaz de expressá-las, eu não sei ao certo. Nas duas situações, temos ambientes que tendem a parecer tirar a nossa humanidade através da falta do individualismo. A ideia de que passamos a vida em momentos, grupos, situações, que muitas vezes tentam nos tirar o que é mais precioso, a nossa criatividade e a nossa expressão genuína do nosso verdadeiro nós. A ideia de que pensar diferente é sinal de burrice, como na escola, ou de que mostrar sentimentos é um sinal de fraqueza, como na vida militar. Parece ótimo, né? Mas o problema é que esses dois aspectos são apenas a parte menor da narrativa. O foco é muito maior na parte da família. E enquanto ele tenta falar alguma coisa, ele acaba muito com um ar de adolescente rebelde. Ele tem potencial para comentar sobre a alienação entre pais e filhos, principalmente em famílias desestruturadas, mas nunca dá a profundidade correta para isso. Existem camadas interessantes e que poderiam ter sido melhor exploradas nessa história, mas a principal é realmente essa, de como perdemos um pouco de nós mesmos, da nossa humanidade, da nossa criatividade, durante a nossa vida, passando por algumas dessas instituições que tiram isso da gente, como a escola, o serviço militar, ou então o próprio trabalho. São ideias interessantes, mas em um produto final que deixou muito a desejar. E falando em deixar muito a desejar, temos Os Invasores, de 2007. Essa é talvez a mais curiosa versão dessa história. Ela pegou a parte do título que a versão de 93 abandonou, e se chama apenas The Invasion. Mas parece que ela tem uma certa vergonha de usar o seu material base, ou então simplesmente tentou criar algo completamente original, se distanciando bastante do livro de Finney. Essa versão abandona totalmente a ideia das plantas que criam cópias, e aposta em um vírus que muda o DNA da pessoa enquanto ela dorme. Não é mais uma grande invasão silenciosa. Há países enfrentando os invasores, e até mesmo cientistas buscando uma vacina para curar as pessoas que já foram transformadas. Ele é tão diferente que se não fossem os personagens com nomes similares e créditos a Finney no começo, poderia facilmente se passar por algo original e fora da franquia. Sem contar que ele abandonou os efeitos práticos usados desde 56 de forma muito efetiva, para apostar no CGI. Mas um CGI que era bem ruim até para 2007. Enquanto o de 93 é um tédio visual, esse é um desastre de edição. Além do ar artificial e digital, a edição é completamente confusa e sem nenhum propósito. A visão original do diretor e do roteirista era realmente manter um suspense lento, como em 78 e 56. Mas a produtora não gostou do resultado, e chamou outros diretores e outros roteiristas para acrescentar mais cenas e dar mais velocidade para tudo. Além de ter contratado mais um diretor para acrescentar cenas de ação no meio da história. E o que temos é um monstro de Frankenstein completamente incompreensível. Mas sempre tem um mas. Então, mas... Eu ainda acho que vale a pena ver ele, por como ele traz uma visão diferente e bem mais cínica do que os outros, até mesmo em relação à própria franquia. E acredito que o cinismo do filme vem de um período bem conturbado aqui no mundo real. 2007, em meio à invasão do Iraque e da recuperação pós 11 de setembro. Sendo assim, não é à toa que a infecção começa após um ônibus espacial cair em Washington. E o vírus começa a se espalhar do centro político dos Estados Unidos para o resto do país. Um vírus que tem como objetivo apenas destruir o seu inimigo, conseguir a paz mundial através da sua maneira de pensar e através da força. Uma metáfora nada sutil sobre o excepcionalismo norte-americano e as justificativas de invasão do Iraque para espalhar a democracia. A ironia é que enquanto os infectados também são sem emoções e prometem a paz, tanto que vemos nas notícias que as guerras ao redor do mundo estavam acabando, eles se mostram tão violentos quanto os seres humanos para poder cumprir com o seu objetivo, a ponto de eles agirem exatamente como nós. Já o cinismo em relação aos próprios filmes vem do fato dos cientistas conseguirem criar a vacina que reverte a infecção. E assim voltam às guerras, volta à violência, voltam às mortes. Então toda essa liberdade que vimos a humanidade lutando para manter três vezes antes, a nossa dita humanidade vale assim tanto a pena? Vamos um dia aprender a usar essa liberdade de pensamento para nos tornarmos pessoas melhores? Ou vamos simplesmente tratar todos com violência, ódio e preconceito enquanto a nossa humanidade ainda existir? Eu não sou muito fã dessa visão mais cínica e eu acho que ela tem um pouco na cara demais, na cara o suficiente para a hora parecer arrogante. Mas eu reconheço o valor da tentativa, da tentativa de fazer algo um pouco diferente depois de uma mesma história ser contada três vezes. Se eu tivesse que escolher qual é o Invasores de Corpos Melhor depois de 78, eu ficaria com... a prova final. É, eu menti, não são quatro, mas sim seis filmes que contam a mesma história. Talvez a narrativa mais refeita em toda a ficção científica. O A Prova Final é muito mais divertido e competente que o filme de 93 e 2007. Mas ele não é uma adaptação direta, apenas usa a mesma base, assim como a Simulate de 2019. E com isso, eles não entram necessariamente nesse vídeo, são coisas para explorarmos em outro momento. E com isso, a nossa jornada fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre os Invasores de Corpos, sobre toda a franquia e como ela mudou com as décadas. Mas principalmente que tenhamos aprendido, nem que seja só um pouquinho, como sermos mais humanos e menos vegetais. Muito obrigado pela sua presença e eu quero fazer um agradecimento ainda mais especial para os nossos oficiais de ciências, Albert e Maia, Lucas Ferreira Leite, Pedro Borges, Diego Dias e Luiz Carlos Matos. Vocês são essenciais em fazer a nossa nave voar pelos muitos universos da ficção científica. Você também pode entrar para a nossa tripulação fazendo parte do nosso clube de membros, fazendo o Central Pandora continuar ganhando força para continuarmos trazendo entretenimento de todas as galáxias.